E ainda em Rio Preto, dois homens foram presos hoje por suspeita de estelionato e receptação de produtos furtados. Os bandidos furtavam produtos e vendiam pelas redes sociais. A polícia monitorou as publicações e prendeu os dois suspeitos na manhã desta quinta-feira, no bairro Duas Vendas, em Rio Preto, quando eles iriam entregar um módulo de um som de carro negociado pela internet. Os dois rapazes foram encaminhados à central de flagrantes. A polícia prendeu com eles diversos produtos eletrônicos, instrumentos musicais e até um frigo ou bar.